Sal, o shampoo, pra não fazer assim na coluna pra baixo. Não fazer assim, né? Isso, porque se não fica fazendo assim, ó, aí já tem a força da gravidade, mas a força da mão do banhista acaba com a coluna do animal, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, a vida inteira. Mas se você quiser que depois de fazer essa sessão aqui, tem condição de tomar o banhista? Tem, tem sim, não tem problema não que eu não fiz moxa, é eletro, pode ser. Ai, aqui tá tudo sujinho. É, não tá sujo não, mas tudo bem, pode tomar um bom. Não tá sujo assim. Aqui, mas vai tá tomando banho o quê? Toma uma vez por semana? Beleza, pode sim. A fisioterapia eu vou te passar uma mais básica ainda, por quê? Porque ele está andando. A gente passa uma fisioterapia mais intensa quando o animal não está andando. Como ele vai fazer parte da fisioterapia dele sozinho, que vai ser o caminhar, todos os dias, um pouquinho só. Um pouquinho. Isso, bem pouquinho, ou cinco, porque ele tá andando, então eu vou passar parte da fisioterapia mais básica ainda pra ela. Porque não é necessário uma coisa tão intensa. Entendeu? Né, Rabiazão? Né, mãe? Né? Olha, eu não tô gostando disso. É, mãe de novo. É, mãe de novo.